E para a lanta, como é que é? É o que? É pica, é pica, é pica É rola, é rola, é rola, é rola Rá, tim, pum A hora, a hora, a hora Hoje vai ser uma festa Todo baraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Que felicidade, um amor no coração A sua verdade, um tanto e forte emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos dar Parabéns, parabéns Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Parabéns, parabéns Tente novamente, que a vez me pede viz É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum, pum Glória Glória Hoje vai ser uma festa Todo baraná, muito doce pra você É o seu aniversário É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Que felicidade, um amor no coração Na sua verdade, um tanto e forte emoção Bate, bate palma, é hora de cantar Agora todos juntos vamos dar Parabéns, parabéns Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Parabéns, parabéns Parabéns Cante novamente, que a gente pode vir Parabéns Parabéns Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Parabéns, parabéns Cante novamente, que a gente pode vir Parabéns Parabéns Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Obrigado.